Olá pessoal, olá meus amigos, vocês que gostam de música do Amado Batista, eu vou deixar mais um passo a passo aqui. Passo a passo da música Bomba Atômica. Em Dó maior, vai pegar o Dó, o Sol, o Fá, volta pro Dó. A seguinte batida, olha, essa batida é muito simples, simplificada pra você aqui, você vai bater o indicador pra baixo e um polegar, primeira parte do compasso. A segunda parte, você sobe o indicador e desce, aí desce dois polegar, tá? Primeira parte, primeira parte, segunda, primeira, segunda, vai fazer isso, tá? Pode ver, ó. Primeira, segunda, primeira, segunda, viu? Aí fica assim, ó. Se você quiser fazer com palheta, você vai fazer assim, ó. Subiu uma, desce outra, aí depois sobe, desce, sobe e desce. Vai ficar assim, ó. Tá? Com a palheta fica assim. Então, eu vou fazer aqui o playback. Como é o playback? É assim. Eu dou a primeira frase da música, aí eu vou tocando, você vai acompanhando o seu violão, cantando a música até o final. Mais ou menos assim, ó. Você matou. Mais ou menos assim, ó. 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 Ok? Então eu deixei aí um guia para você acompanhar, tocando, viu, pegar com facilidade, ficou bem fácil, tá, batida é só essa que eu te falei, é para baixo, desce um polegar, sobe, desce, desce dois polegar, e com a palheta é simples, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, ó, Então eu espero que você pegue com facilidade, se você gostou, você compartilha para outro amigo pegar também, deixa aí seu like, se inscreva, ok? Muito obrigado, tchau pessoal, valeu!